Pensa numa terra feliz e esforça para ir viver nela. Eu há visto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões desse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar, vou morar nessa terra celeste por mim. Vou morar, vou morar nessa terra celeste por mim. Cantarei nesse lindo país. Pensa numa terra feliz. Pelos hinos ao meu Salvador. Pois ali viverei bem feliz. Sem tristeza deixou-me sem dor. Vou cantar, vou cantar nessa terra celeste por mim. Vou cantar, vou cantar nessa terra celeste por mim. Vou cantar, vou cantar nessa terra celeste por mim. Vou cantar, vou cantar nessa terra celeste por mim. Vou cantar, vou cantar nessa terra celeste por mim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses capítulo 2, começando com o versículo 5. Deus estimados ouvintes, estamos de volta mais uma vez, com a permissão de Deus, para mais um tempo, com a bendita e santa palavra de Deus. Deus ouvintes, às vezes temos que dizer coisas de certo modo, para que isto possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros irem embora e outros a refletirem. Mas isto é feito propositalmente. Isto tem que ser feito desta maneira. E você sabe, pode ser que alguns dizem, você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ele certamente o fez. Está nas Escrituras. Você pode recordar comigo que o Senhor Jesus fez isto certa vez. E Ele ainda faz. Ele disse certo dia, quando Ele tinha milhares ao seu redor, Ele disse assim, a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, Filho do homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmos. Deus. Agora, meus ouvintes, que espécie de afirmação você pensa que um médico ou uma enfermeira ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como esta, por um homem que teve o ministério e como ele teve uma capacidade sobrenatural, por que ele diria comer a carne? Isto é canibalismo. Beber o sangue urbano é um vampiro. Em outras palavras, Ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. Sem dúvida que estas foram as afirmações de muitos naquele dia. E toda a audiência afastou-se dele quando ele expressou daquela maneira. Todos nós sabemos que lá havia uma associação ministerial com ele de setenta que haviam sido escolhidos. E ele voltou para eles e disse, o que vocês pensarão quando virem o Filho do homem ascender de onde ele veio? O que vocês vão dizer? Se visseis o Filho do homem subir para onde ele veio? Ou de onde ele veio? Como ficaria vocês aqui embaixo diante do meu evangelho? Então, o que pensarão vocês disso? Ele não explicou aquilo. Foi bastante radical nas suas afirmações, sem dar explicação daquilo. Ele nunca explicou como. O apóstolo São Paulo o fez mais tarde. Ele simplesmente disse, Vem, então, quando este... Ele disse, o que você diria a estes ministros quando você ver o Filho do homem se ascender de onde ele veio? Meus ouvintes, sem dúvida que aqueles homens disseram. Agora só o momento. Nós comemos com ele. Nós pescamos com ele. Dormimos com ele. Nós sabemos onde que ele nasceu. Nós vimos o berço que ele foi embalado. E como que este homem... Isto é duro para dizer. E a Bíblia diz, eles não andaram mais com ele. Eles o deixaram. Então, ele tinha só doze. Ele escolheu doze. E um deles era o demônio. Ele disse. Então, ele virou para eles. E não havia ninguém que pudesse explicar o que ele havia acabado de dizer. Como é que eles vão comer a sua... Comer e beber o seu sangue? Comer a sua carne, beber o seu sangue? Como? E como foi que ele... Ele desceu. Quando ele nasceu bem aqui na terra. Agora ele disse que desceu do céu. E disse que vai voltar. Eles não podiam compreender isto. Então, ele virou para os apóstolos e disse. Não querem vocês irem também? Meus ouvintes. Foi bem nesse momento que o apóstolo São Pedro fez aquela grande afirmação. Senhor, para onde iremos nós? Pois estamos satisfeitos. Sabemos seguramente que tu e somente tu tem a palavra da vida nesta hora. E estamos satisfeitos com isto. Eles não podiam explicar isto. Você, muitas vezes, não pode explicar a fé. É algo que você crê. E é tão sólido, ouvintes, que não há nada que possa tomar o seu lugar. Portanto, eles sabiam que a palavra que estava escrita para aquela era... que eles estavam vivendo e era messiânica, que ele encaixou exatamente no lugar. E o que poderiam eles fazer se voltassem para as suas formais e frias igrejas das quais eles saíram? Disseram, para onde iremos nós? Estamos totalmente persuadidos de que tu tens a palavra da vida. Eles não puderam explicar isto, mas creram nisto. E Jesus disse que aquilo foi para selecionar a sua multidão, até que ele pudesse ter o seu grupo junto. E de todas aquelas pessoas, eles, somente onze deles compreenderam realmente quem ele era. Eles sabiam que ele era Deus e somente Deus. Então, vocês sabem que Deus tem sempre, em cada era, ele tem se escondido atrás de um véu. Todas as eras ele fez isso. Mas ele tem sido Deus todo o tempo. Mas ele mantém a si mesmo escondido do mundo e revela a si mesmo a seu eleito, como para os apóstolos naquele dia. Aquele era Deus falando, falando em Cristo. Agora, o homem sempre tem sido a natureza do homem. Ele procurou ver fisicamente aquele Deus. Ele sempre quis vê-lo. O homem tem feito criaturas para aparecer com ele. Eles pensam de um... Os hindus, por exemplo, eles adoram o sol. Encontramos isto na África. Formas diferentes de animais e assim sucessivamente. Você pode observar isso em muitos lugares. Eles pensam que aquilo e aquilo outro, aqui então, este Deus está aqui, ou nosso Deus aqui. Você sabe das afirmações do apóstolo São Paulo, quando ele falou em Atenas naquele tempo, no Aerópago, e lhes disse que eles eram supersticiosos a respeito deste Deus desconhecido, que eles sabiam que ele estava lá, mas ainda eles não o conheciam. Então, meus ouvintes, nós encontramos, mesmo lá atrás, como Jó. Jó sabia que havia um Deus. Ele sabia disto. E não há um ser humano em sua mente correta que não saiba que tem que haver algo em algum lugar. Agora, Jó, ele queria falar com ele. E eu quero que você observe aí a forma que Deus escolheu para falar com Jó. Deus estava velado, não estava? Quando ele falou com Jó. Ele estava velado em redemoinho. Ele desceu em um redemoinho. Crê você que Deus continua vindo em um redemoinho para desvelar a si próprio? Vocês sabem, nós temos certeza de que Deus tem feito a mesma coisa nesse dia. Enviando uma mensagem, trazendo em cena um profeta vindicado com o assim diz o Senhor. E você precisa de conhecer melhor cada dia a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que fazer algo para fazer com que algo siga aquilo. Jesus tomou um pedaço de pão e o partiu. Então, ele multiplicou aquele pedaço de pão. Ele tomou, por exemplo, a água e a colocou em uma jarra. Você vê, o profeta Elias apanhou o sal e o colocou em uma botija. Cortou uns cavacos, jogou na água. É algo para simbolizar. Agora, você deve tomar conhecimento destas verdades reveladas nesse tempo. Observe bem. O Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus. Simplesmente, ele está mudando a sua forma. Agora, devemos abrir nosso coração para compreender, para deixar esta revelação de Deus descer? Como você pode dizer que Jesus e Deus não é a mesma coisa? Você não pode ver que ali está a encarnação de um Deus que é Espírito? É a mesma pessoa agora. Agora, eu quero que você observe bem estas coisas vindas da Palavra de Deus. Se você observar aqui, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, ele disse, não pensando em usurpação, mas ele tomou a forma de homem. Tomou a forma de homem. Agora, você pode observar bem que a palavra grega lá para aquela forma, veja lá o que é aquilo, é em morfe. É em morfe. Olhando no grego para encontrar o que era em morfe. Talvez, vocês sabem, pode ser que não pronunciemos muito bem estas palavras e etc., mas aqui está. É uma palavra grega em morfe. Aquilo quer dizer que ele mudou a si próprio. Ele desceu. A palavra grega lá significa que algo que não podia ser visto, mesmo estando lá, então foi mudado e o olho pôde captá-lo. como Elias estava lá em Datã. O servo não podia ver todos aqueles anjos ali ao redor. E Deus simplesmente mudou. Não trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a maneira de ver daquele servo que não conseguia discernir o que estava lá. E lá estavam as montanhas cheias de anjos e fogo e cavalos de fogo e carros de fogo, tudo ao redor do seu profeta. Quando aquele servo estava temeroso porque só enxergava um exército inimigo. O que que ele fez? Ele orou a Deus. Ele mudou o modo de ver. A coisa já está lá. Então, meus ouvintes, é isto que estou tentando dizer a você, que Deus sempre esteve aqui. A única coisa que ele fez quando ele se tornou homem, ele mudou a sua báscara. Este em Morphe, ele mudou a si mesmo do que ele era ao que ele é. Ou sua báscara. É um outro ato. É a mesma coisa de você assistir um determinado drama e você vê que há muitos personagens ali, e uns e outros às vezes desempenham um papel diferente em dados momentos daquele drama, volta e faz outro papel diferente. Meus ouvintes, este é Deus. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Então, ele mudou a si mesmo daquilo de volta a espírito outra vez. Ele está no nosso meio. Ele está nos verdadeiros cristãos, na forma do Espírito Santo, para que ele pudesse habitar no homem. Deus apresentando no homem o que realmente ele era. Jesus Cristo era Deus apresentando no homem, em um homem, em um homem. É isto que ele era. Ele mudou de coluna de fogo e então havia entrado, que era um véu no deserto que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma do seu corpo, mas ele estava realmente escondido o tempo todo atrás desta coluna de fogo, o qual era o Logos que saiu de Deus. Meus ouvintes, encontramos aqui, agora desde o Pentecostes, Deus não está operando no homem ou atuando. Agora ele está operando através do homem. Através do homem. Ele estava operando em um homem então. Este era Jesus. Mas agora ele está operando através do homem, que ele tem escolhido para este propósito. revelou o plano, o ministério do filho do homem em carne humana, usando uma carne humana para fazer claro as coisas nesse tempo do fim. Tal como ele fez isto na tenda de Abraão, quando ele tomou uma forma urbana e esteve lá com Abraão, comeu com Abraão, deu a promessa a Abraão. A mesma coisa. Ele se fez carne. Fez-se através do processo da encarnação em um nascimento virginal. Deus na forma de homem. Ele mudou-se a si mesmo da forma de Deus para a forma de homem. Ele veio em três nomes. Três nomes de filho. Ele veio no filho no nome do filho do homem, do filho de Davi, do filho de Deus. Três nomes de filho. E você precisa conhecer estas verdades. Sua alma tem clamado por algo e você tem ido a um lugar e a outro, a um sistema, a outro e isso nunca tem satisfeito o desejo, o clamor da sua alma. Mas agora você está diante da verdade de Deus revelada nesse tempo em que vivemos e você pode perfeitamente ter o seu desejo satisfeito, o seu desejo de alma, de estar seguro, estar segura nesta promessa que Deus fez, que nesses dias ele estaria em forma humana, falando, ensinando, advertindo, profetizando, revelando mistérios escondidos de sua palavra através do ministério profético de Elias outra vez para trazer a restauração de todas as coisas. Que momento especial você agora está diante dele, de saber estas verdades e você pode aceitá-la. Você tem livre arbítrio para decidir nesse momento. Creia de todo o seu coração e toda a sua alma e deixe a Deus revelar-se a você através da palavra. Continue acompanhando este programa e abra seu coração para algo especial para a sua alma, hoje e para sempre. Amém. Quando eu chego em sua casa, tobro os meus joelhos e começo a orar. Sinto algo tão divino, tão maravilhoso e começo a chorar. Sinto um calor tão forte que vai aquecendo o meu coração. Sei que és do meu Jesus e já ouviu minha oração. Jesus, vem tocar em minha vida Trazer um pouco de alegria Para este pobre, pobre coração Jesus, pela fé agora eu vejo Um anjo trazendo a vitória E ele entrega em minhas mãos Se estás amargurado E estás cansado de tanto sofrer Suas forças já se foram Você até pensa que não vai vencer Levante seus olhos agora Veja a vitória perto de você Jesus Cristo está aqui E está dizendo E está dizendo Você vai vencer Jesus Vem tocar em minha vida Trazer um pouco de alegria Para este pobre, pobre coração E está dizendo Jesus Pela fé agora eu vejo Um anjo trazendo a vitória E ele entrega A vitória A vitória A vitória Música Você vai fazer A vitória A vitória A vitória Obrigado.